por aqui rola bola está valendo américa e belo jardim do américa era essa a fala principal do não é da marca e olha olha o flávio cara a cara saiu de frente com o evandriso fez um corte e o chute é nele flávio carioca número 9 de cara para o crime ele não perdoa apenas um homem colocado na barreira do belo jardim evandriso preocupado bola levantada flávio carioca de cabeça evandriso não estava valendo mais nada mais uma brilhante defesa do evandriso e mais uma conclusão que flávio carioca para você na repetição sistemática da série d do campeonato brasileiro e o caso sobra ainda do américa danilo na perna direita evandriso mais uma vez fechando a meta do gol do belo jardim na repetição muitos jogadores do américa dentro da da área 5 em cobrança de escanteio rodney cabeçada do américa é dele flávio carioca número 9 para emocionar para arrebatar o coração do torcedor ao virubro bola levantada no meio flávio carioca mais uma vez surgindo brotando no meio da área meteu a cabeça na bola e por pouco não faz o segundo dele na partida e o terceiro do américa cobrança do cascata bola levantada no primeiro pau desvio de cabeça fechava o adriano pardal quase quase escorando para as redes mais uma vez subida perigosa do flávio carioca que foi seguro pela camisa ali pelo luão lua segurou claramente a arbitragem não viu ó resgataremos essa magia olha a bola para a área primeira participação chute e explodido na trave evandriso ficou caído em sentiu o goleiro do belo jardim que pancada que bomba do leão e flávio carioca cobrou fazendo 1 a 0 para o taubaté a comemoração durou por aqui flávio carioca recebeu no meio da zaga e fechou a conta fim de jogo taubaté 3 rio claro cobrança fechada passou flávio carioca cobrança descanteio essa bola foi passando e o flávio carioca tava lá e aí